Queridos amigos em todo o mundo, feliz ano novo. Há um ano, quando iniciei o meu mandato, lancei um apelo à paz para 2017. Infelizmente, o mundo seguiu em grande medida o caminho inverso. No primeiro dia do ano de 2018, não vou lançar um novo apelo, vou emitir um alerta ao mundo. Os conflitos aprofundaram-se e novos perigos emergiram. A ansiedade global, relacionada com as armas nucleares, atingiu o seu pico desde a Guerra Fria. As alterações climáticas avançam mais rapidamente do que os nossos esforços para as enfrentar. As desigualdades acentuam-se e assistimos a violações horríveis de direitos humanos. Os nacionalismos e a xenofobia estão a aumentar. Ao começarmos 2018, apelo à União. Acredito verdadeiramente que podemos tornar o mundo mais seguro, podemos solucionar os conflitos, superar os ódios e defender os valores que temos em comum. Mas só poderemos fazê-lo em conjunto. Apelo aos líderes de todo o mundo para o seguinte compromisso de Ano Novo. Estreitem laços, lancem pontes, reconstruam a confiança, reunindo as pessoas em torno de objetivos comuns. A União é o caminho. O nosso futuro depende dela. Desejo a todos paz e saúde em 2018. Obrigado. 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 Obrigado.